The song I dance is capoeira, so call me a girl I move to the stars when I fight If space was my fate, I would lie But the sky is so bright Song that I dance, keep the song of my life Ele nasceu na favela, peripedia da cidade Morando nela, passou muito dificuldade Se deu conta, sei no Nabito que era contra Desigualdade que o povo dele se encontra Outra é drogas, porque ele vê O que? Fuma crack, você vai morrer Mas dentro desse lugar tem alguma coisa pura Alguma coisa própria, a coisa é cultura Cultura é a força, cultura é a voz Cultura é a cura dessa dó que vive em nós Cultura dura gerações e vai além E faz bem, há quem não tem Mas vive sem, as vezes se fortalece De onde vem, essa luta não se esquece Esses guerreiros que nos deram capoeira Que a luta continua, vamos...